A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto a questão do protesto aí também Contra política, essa coisa Eu fiz uma música Carta Social Engraçado O pessoal falava Ah, eu não gosto de música de protesto Por que que tá todo mundo protestando agora, né? Nesse disco No Expresso Brasileiro Vai ter uma música que chama-se Carta Social O concurso em 2004 Exatamente protestando Uma vez Que o negócio não tava bonito não Mas Agora parece que tá pior Então vocês vão ouvir também Bom Vem aqui o grande exemplo que eu vou dar A tal da garrafa PET Que todo mundo chamou de PET, né? Essa aqui, ó Nós vamos cortar a garrafa A 20 centímetros Mais ou menos Aí o pessoal Ah, eu vou comprar um saquinho É Pra plantar Pra que comprar o saquinho? Já tem muito, né? Questão aí que pode É Danificar a natureza também Que é a questão Que o plástico Ele é Poluente também Então aqui a gente vai dar Uma demonstração bacana Tô com o meu saquinho de terra Né? Como é que vai funcionar agora O meu CD? Então ele vai Você vai comprar o meu CD E depois você vai fazer o que? Mudas de árvores Aqui tem uma terra bacana Né? E pra todo mundo ver Como é que ficou bacana agora O meu trabalho Essa terra É da melhor qualidade Que eu escolhi, né? Essa terra é de poder É Então aqui, gente 20 centímetros de terra Na garrafa pet Olha só Que bacana Fazer uma muda Com seu filho, né? Criar uma árvore pra ele Levar pro rio Ou assim que ela Formar o caule, né? Não vão ter que esperar Formar o caule Aqui Eu vou molhar a terra Jogar uma água aqui, né? Pra umedecer E basicamente Aqui eu vou furar o fundo dela Pra dar vazão Né? Eu perigo Agora você vai ter que furar Furar embaixo Pra água não virar Vira lama E pode não brotar E aqui o seguinte Agora aqui que tal 20 centímetros de terra Na garrafa Eu vou fazer o que? Furar Como é? Eu tô furando com o dedo 6 centímetros Aqui cada cartão Ele vai com 3, 4, 5 sementes Depende, né? E agora O que que é legal O grande lance Quando esse CD chegar pra você Você vai fazer o que? Você vai destacar Né? Vai abrir aqui o CDzinho Ih rapaz Vai ser O meu aqui no caso Vai danificar um pouco A arte aqui Mas não tem problema Esse é do Diz Sozinho Deus Aqui as sementes Olha Né? Quatro sementes Como eu disse a vocês Quatro sementes Em cada fundo Eu coloquei Por que que eu tô colocando Um recipiente só? Para quando brotar Aí você vai A profundidade de 6 centímetros 20 centímetros de terra E jogar a semente Eu vou pegar Mais um pouco de terra Vou cobrir os furos agora Com a terra sequinha aqui E vou jogar o restante de água Né? Agora aqui No mínimo Nós vamos Aqui tá Aqui se Deus quiser Nós teremos No mínimo É... No mínimo Duas árvores Para o mundo Você achou legal? Se você Gostou da minha ideia E Eu gostaria muito De pedir O pessoal Os amigos do Facebook Do meu canal Do Youtube Que compartilhasse esse vídeo Na verdade E como é que vai acontecer? Eu vou vender São dois CDs Cinco CDs De cada Express brasileiro Sozinho em Deus Por 15 reais Entregue na sua casa Via correio Para qualquer lugar do Brasil O meu e-mail É Oldair O-L-D-A-I-R T-O-T-E Arroba gmail.com Então ele fica Oldairpote Arroba gmail.com Se você achar legal Não tem condição De comprar o CD Mas na rede social Você pode compartilhar Essa ideia Eu ficaria muito feliz Com você Ok? E lá a gente vai Dar os dados De uma conta Para fazer depósito Assim que você Fizer o contato Com a gente Então tá aqui Música Ecologia E quando o pessoal Vê a placa do meu jabá Sameada nas grandes cidades Nos grandes centros Que Você possa Se alguém vier criticar Mas foi uma ideia Que eu tive De me destacar Porque na verdade A gente faz arte do nada Mas a natureza é tudo